Fala aí fãzinho, fala aí fãzinha, séries da Universal, a gente já tinha feito matéria sobre Chicago Fire, tem matéria de Chicago PD pra saindo, ó, camisa do Chicago Bulls em homenagem ao senhor Dick Wolf, mas do início dele, do início, que não começou em Chicago, começou lá em Nova York, chegando a sua 22ª temporada, episódio 5, chegando ao Universal Channel, na verdade eu ia falar dos episódios mais a frente, que ainda não chegaram, a gente tem um delay de episódios de Law & Order também no Chicago PD, no Chicago Fire, aqui quando passa, já passaram 5 ou 6 lá na frente, Law & Order Special Victims Unit, temporada 22, episódio 5, Turn Me On, Take Me Private, me assiste e me faça um privado, fazer um privado, esse vídeo na verdade é pra mandar um abraço pra galera do Facecast, pra galera do Bigo, pra galera do OnlyFans, pra galera do Can4, pra galera que faz live, pra galera que fica assistindo, que curte assistir a live das meninas, dos meninos, galera que gosta de ficar ali fazendo seu showzinho pra ganhar suas moedinhas, seu tutu. Facecast, Bigo, OnlyFans, Can4, é a história aqui no Special Victims Unit, a menina vai fazer uma live, tá lá ganhando seu dinheirinho lá no Can4, eu não sei bem qual é o aplicativo, na verdade é um aplicativo, acho que inventado pro Law & Order, inclusive o gerente do aplicativo já tinha aparecido em Law & Order anteriormente, porque ela trabalhava com pornografia, agora visto a tecnologia, arrumou um novo nicho do mercado fazendo as lives, as lives erótico, num site. Então a menina tá lá fazendo a sua live, tem uma escolha lá dos fãs, que ela tem que fazer uma representação que ela tá sendo violentada, que ela tá sendo estuprada, foi o que os fãs escolheram pra ela e deram dinheiro pra ela fazer isso. Ela marca o dia e faz a representação dela lá, só que entra um maluco pela janela, entra um doido de máscara pela janela e estupra a menina. Aí vai lá Special Victims Unit, vai a Olivia, vai o Carize, vai o Tutu Alan, vai todo mundo investigar essa situação dessa garota. O episódio é interessante, a gente já viu os dois contrapontos da ideia, as pessoas que apoiam a questão da live, ah não, as meninas tem um empoderamento feminino ali, porque elas podem fazer o que elas quiser, não há o contato com a pessoa, não há risco de violência e tudo mais, há um grande empoderamento feminino. E os outros ali falam, não, mas ela tá se expondo, ela pediu pra fazer esse tipo de coisa, e o cara que é o culpado, o cara que entrou de máscara lá, o cara é advogado, o cara trabalha no tribunal e ele mesmo se defende. É um episódio bastante Law & Order, porque ele é bem centrado na questão do tribunal, a gente já tem o réu dessa história, que tá sendo acusado de estupro, ele entra lá como advogado, o cara é malucão nessa história, o desenrolar com ele, ele consegue colocar o Carize contra a parede, Carize é excelente promotor lá pra prender o cara, ele consegue botar o Carize contra a parede, mas ele dá de malucão no final, ele dá de malucão no final e perde o caso. Só que ele tem que perder o caso, todo mundo Law & Order ganha, ele sempre ganha, prende o bandido e tudo mais, tem que ter a motivação da narrativa da história. E também o cara estuprou a menina, o cara estuprou a menina e deveria ser preso mesmo. O acusado dessa história é o Alex Birgman, é um malucão lá, não precisa de advogado, encara a própria advogada que foi selecionada pra ele, e vai colocando as pessoas contra a parede, colocam o júri de mulheres mais velhas, achando que com isso ele vai conseguir julgar a menina, colocar a menina das lives contra a parede e ele vai se inocentar dessa história. E tem a Eva Nobleza que faz a Zoe Carreira, que é essa menina que faz as lives ali, quer cuidar do pai dela. É bem colocada essa questão das meninas que fazem live aqui, no caso da Zoe, ela se preserva, tem o pai dela, ela não tira fotos em lugares onde as pessoas vão saber onde ela tá, ela simplesmente faz as lives e as interpretações dela ali. Eu acho interessante Law & Order já trazendo temas novos pra gente, questões novas que podem prejudicar as mulheres, porque o que elas estão fazendo ali, o cara pode ficar maluco, pode querer estuprar a mulher, pelo simples fato que ela tá aparecendo na internet, Law & Order trazendo esses temas novos pra gente, eu acho bem legal. O episódio ganhou nota 8.1 lá fora, Law & Order é pica, Law & Order arrebenta, sou o Dick Wolf lá de Chicago Bulls, tem sempre nota boa, tem sempre uma fotografia boa na história, e os caras tão conseguindo gravar durante a pandemia, o que é uma coisa bem rara, assim, conseguir gravar, trazer pessoas pra gravar durante a pandemia. O pessoal do júri ali aparece de máscara, o júri com vidro ali. Law & Order essa temporada já começou há um tempo, aqui tá passando o quinto episódio, trazendo essa questão das lives, né? Beagle, Facecast, OnlyFans, Can 4, a menina ali se expondo e sendo estuprada. Turn me on and take a private. Law & Order, temporada 22, episódio 5. Eu gosto bastante, a gente vai fazer mais pra vocês. Chicago Fire, Chicago PD, FBI, todas as produções do senhor Dick Wolf, a gente tá devendo, inclusive a gente vai montar um grupo de discussão, a gente quer montar um grupo de discussão no Instagram, ou um grupo no WhatsApp, pra gente discutir os episódios mais pra frente de Law & Order e das produções da Wolf Productions que tão lá dentro da Universal. Pra vocês assistirem Globoplay, tem que pagar mais agora, tem que pagar o Universal Plus dentro da Globoplay, mas dá pra achar, dá pra procurar por aí, tem no IPTV, tem no Torrent, eu particularmente gosto bastante tanto das séries de Chicago como lá em Nova York, Law & Order. Esse episódio, o 5, foi bem legal, foi bem interessante, trazendo um tema novo pra gente, essa questão das lives, a menina ali apresentando a situação dela. Um advogado maluco, ele mesmo como réu, sendo acusado de estupro, ele se defendendo ali na história, só que no final do episódio ele mostra que ele é maluco mesmo. Eu gostei bastante. Querendo conversar comigo sobre Law & Order, episódios que vem por aí, os episódios antigos de Law & Order, 22 temporadas, tem bastante coisa pra conversar, os contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber notificações. Beijão pra vocês, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.